Fala galera Marvete, as notícias de hoje são Vingadores Ultimato ultrapassa Avatar nos Estados Unidos Marvel faz piada com Juntos e Shallow Now Veja a descrição de uma cena deletada da batalha final do Ultimato E Marvel libera imagem oficial daquela cena do Ultimato Começando essa semana com uma grande vitória para os Marvetes Mas não tão grande assim Vingadores Ultimato ultrapassou Avatar nas bilheterias Mas apenas nos Estados Unidos Onde o Ultimato atingiu 770 milhões Contra os 760 milhões do Avatar Mundialmente é um pouquinho mais difícil Porque ainda faltam 170 milhões pro Ultimato Será que o filme consegue chegar lá? E Paula Fernandes e Luan Santana Fizeram uma inevitável versão para a música Shallow Da Lady Gaga E o Rocket para o filme Nasce Uma Estrela A estrela morreu A versão BR virou piada E até a Marvel apareceu pra zoar A Marvel Brasil fez esse post Referenciando a letra da versão Onde Juntos e Shallow Now virou Juntos até o estalo final Com direito a um Nos Cinemas Now Que referência hein Dona Marvel Que referência Você viu aqui no canal Algumas cenas que foram deletadas De Vingadores Ultimato Como a cena onde Tony Stark veria sua filha anos mais velha E também a cena onde a Viúva Negra e o Gavigode Enfrentariam o Thanos em Vormir Agora os roteiristas Christopher Marcos e Stephen McFeely Confirmaram mais uma cena Dessa vez é um momento no meio da batalha final Onde os heróis ressuscitados Estariam criando um plano estratégia Enquanto estivessem encurralados nas trincheiras De acordo com os caras A cena foi deletada Por parecer completamente falsa Hummm Essa cena Felizmente nós devemos ver no Blu-ray do filme E com certeza Seria ótimo ver um momento especial Só com os ressuscitados na batalha E para encerrar a sua noite de forma digna O fotógrafo oficial da Marvel Chuck Zlotnick Divulgou em seu Instagram Uma das imagens mais lindas do Ultimato É isso aí Foque em Capitão América com o Mjolnir Boa noite e tomem cuidado com o coração Ai 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 E por hoje é isso pessoal Se curtiu as notícias Já deixa um like no vídeo aí Se inscreve no canal Ativa o sininho para ver logo de cara Todos os nossos vídeos Siga o legado em todas as nossas redes sociais Participe de nosso grupo do Facebook E para mais notícias Fique de olho no nosso site Valeu